Esse homem que a gente vai revelar aqui agora vai te ligar hoje, inclusive com a letra inicial. Então respira fundo, se concentra, porque essa mensagem é pra você. Esse homem vai te ligar hoje. Quer saber quem é? A espiritualidade te revela que... Hum, nossa! Essa pessoa vai te ligar hoje e é uma surpresa pra você, tá? A presença dessa pessoa. Você não estava contando com essa pessoa próxima a você nesse dia de hoje. Ela vem ou te envia um presente, tá? Exatamente a ligação também pode ser pra depois que você receber algo que chega e essa pessoa aí gostou. Ou até mesmo você ligue pra agradecer o que chegou pra você. Mas é algo que a ligação desse homem que te liga ou o que te envia, né? É algo que vai te trazer muita felicidade. Tem uma energia de presente. Tem uma energia aqui sobre elogio. Alguém que liga pra te elogiar. Uma visita agradável, sim. Uma gentileza. Algo que tem realmente um capricho da parte dessa pessoa. E algumas pessoas até recebendo. Pode ser um kit. Não sei, me vem aqui. Não vou falar marcas. Mas sabe, vai receber aquele perfume, aquele sabonete. Entende? Fica aquele convite do... Quando eu te ver na próxima vez eu quero te encontrar com esse cheiro pra cheirar o teu cangote. Ah, meu amigo e minha amiga. Leite inicial, lembrando que pode ser nome, sobrenome ou apelido. Temos um Z, H, D, J, I, B e W. Temos um Z, H, D, J, I, B e W. Temos um Z, H, D, J, I, B e W. Obrigado.